É isso aí, turma, cheguei mais uma vez, mais uma vez voando pela TAM, porque os pontos que eu tenho é pela TAM, e mais uma vez ferram com o armário, né? Dessa vez ferraram menos, afinal de contas não teve nenhuma conexão, nenhuma escala aqui, ó. Amassaram de novo a ponta, porque continuam com a mania de arremessar. E dessa vez eu vi arremessando, jogando o armário em cima da esteira no aeroporto de Confins. Os porcos continuam tratando a bagagem do passageiro de qualquer maneira, achando que estão acima do bem e do mal. Podem ferrar com o produto do passageiro sem problema. Mais uma vez, eu viajo pela TAM, não posso negar que o conforto do avião é bom, o serviço de bordo é bom, mas o que eu queria muito era que a minha bagagem chegasse inteira. Mais uma vez, eu compro um armário que eu preciso no lugar daquele que eles detonaram e não me pagaram, e eles estragam novamente o armário. Brincadeira. Brincadeira.